Fala meu jovem Padawan, como é que tá você? Já quero destacar já esse AirDrop Esse AirDrop aqui tem os parceiros Ó, presta atenção das parcerias Nike, Spotify Esse aqui deve ser um clube de futebol, que eu nem sei É... Netflix Ó, Uber Esse aqui é Game, que eu esqueci o nome dessa Plataforma, que eu esqueci, é sério Esqueci o nome dessa, acho que é a... NVIDIA, acho que é alguma coisa assim, certo? É... Cara, os parceiros deles São top Tá participando aqui da pré-venda, tem aqui ó Em breve pré-venda, vai ter futuramente A gente vai fazer o AirDrop desse... Desse ecossistema, isso aqui é uma nova rede social Certo? Que vai ser lançada E vai ter um toque de governança Então a gente vai tá ganhando esses toques, participando o que? Do AirDrop, certo? Destacando novamente, cara Esse projeto tem tudo a... A ser mostrado, beleza? Tem tudo, lembrando uma coisa importante Não é muito rapado Tem cento... Aqui ó, cento e oitenta e quatro mil Seguidores aqui, eles vão tá... Eles vão tá atuando na rede da Bezer E na rede da Sona Essas duas redes aqui, beleza? E o projeto, galera, vou deixar o link aí Tudo certinho O link do AirDrop, do site Tudo mais, ó Tem até a tua própria Google, galera A Google, Microsoft, certo? Aqui ó, a... FFC Bayern de Munique É Bayern de Munique? É isso mesmo, Bayern Cara, show de bola Show de bola Então, brother Se joga O projeto vai dar bom Certo? Lembrando que não tá rapado ainda Tem uma grande oportunidade A gente vai tá ganhando esses toques ainda Faça lá agora Porque quando for lançado Brother É dinheiro no bolso, beleza? Prum lá Vindo pra cá É... Deixa eu voltar aqui um pouquinho Pronto O AirDrop é conforme ilhas Tá vendo aqui, ó São as ilhas E já chega Travou aqui o sistema Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se vai voltar Consegui colocar Aqui, o AirDrop é composto de ilhas Você vai desbloqueando uma ilha Até chegar aqui A... Aqui, até essa daqui, ó Beleza? Vai desbloqueando Beleza O que é que você tem que fazer primeiro? Essa aqui é a ilha primeiro Que é a inicial Vou deixar esse link aonde? Nos comentários Pra você fazer o AirDrop Pelo amor de Deus Faça Tá bom? Eu vou tirar aqui o site Que eu acho que é o site Que tá pesando aqui Pronto Vou aqui A primeira coisa que você tem que fazer Vai seguir eles lá E conectar o Twitter Tá bom? E aqui ele pede pra você colocar O seu e-mail E fazer a verificação do seu e-mail Vou botar nosso e-mail aqui, ó Nosso canal Lembrando Esse e-mail é do Pra você chamar a gente aí Se você quiser Potenciar nosso canal Tudo mais Beleza? Canal LeoCosta 730 Arroba Gmail Pronto Se você quiser tá fazendo Algum Alguma proposta Lá pra gente Só manda um e-mail Que eu respondo Vai demorar um pouquinho, né? Que eu não costumo muito entrar Mas pelo menos Em 3 vezes por semana Eu entro Lá no No e-mail E vejo aqui Beleza? Vou tá reiniciando aqui Ah, já chegou já Pronto Vindo aqui, ó Link de acesso Você vai tá clicando no link de acesso Beleza? Muito fácil esse e-drop Pronto Automaticamente aqui, ó Vai tá completando aqui Essa missão Que vai desbloquear As outras missões Se você clica na segunda ilha A ilha é de referência Por causa da referência Você vai ter aqui Uma palmeira desbloqueada Beleza? E aqui são 10 referências Você consegue Depois disso Você vai Conexamar Esse NFT Aqui se você tiver referência Tá bom? Volta pra cá Você vai vir aqui Na terceira ilha A terceira ilha Já é A parte das missões Que é pra você fazer o que? Seguir no Discord Tá mostrando aqui, ó Seguindo no Discord Vai seguir no Twitter Vai seguir nas redes sociais Vai fazer um retweet Vai tudo aparecer aqui, ó Beleza? Aí você vai desbloqueando Leva um, dois, três, quatro, cinco, seis Até a level sete Tá bom? Aqui nós temos aqui embaixo Uma roleta da sorte Se você pode tentar a sorte Conseguindo mais pontos Tá bom? E aqui, cara É muito fácil Nem vou mostrar isso aqui Eu vou tá só seguindo aqui no Twitter Pra ver se desbloqueia isso aqui Pronto, galera Eu falei do Twitter Mas é Discord Tô tocando as bolas Pronto, eu vou vir aqui Apertar aqui, ó Cadê o Brasil? Não tem aqui não? Tem não Essa praga Pronto, eu vou vir aqui Apertar no foguinho Beleza? E aí vou fazer a verificação Aqui é a verificação Não roubou Continuar Aqui vai botar aqui Numeração, ó Galera, muito importante Em relação ao Twitter As missões Eu fiz algumas missões Eu não faço direto Todas as missões Mas as missões que eu faço Acontece o seguinte Que o Twitter Tá quase bloqueando Minha conta Então tenha muito cuidado Com isso Pelo amor de Deus Pra o Twitter Não bloquear a sua conta E você perder a conta Dos airdrops Beleza? Já desbloquei isso aqui Já Volta pra cá Cadê? Volta pra cá Pronto Apareceu aqui Aqui é o que São as contas Aqui pra você fazer As missões Beleza? Não vou ensinar Mas aqui é fácil Aqui ó Assim A questão de like Presta atenção Por cada publicação Que você faz Você vai receber Fazer uma publicação Zinha Vai marcar eles Colocar o arroba deles Colocar a tags deles E aí Por cada like Visualizações E tudo mais Você vai fazer ok Ganhar pontos Por causa disso Isso aqui é muito bom Se você tiver Um Twitter bem engajado É por isso E aqui galera Voltando pra cá Nós temos aqui ó Tá meio lerdinho aqui Nosso PC Mas Você vindo aqui Você desbloqueia As outras missões Por exemplo Aqui Essa missão Aqui Essa ilha E a ilha de cá Pronto Só isso aqui Que você tem que ver Você tem que ver Beleza? Galera É isso aí Se joga Tamo juntos Não tem muita coisa Pra falar sobre Essas drops O certo é você fazer Todas as missões Desbloquear todas as ilhas Pra depois em seguida Vim mais missões Sim Vai ter mais missões Aqui Beleza? Mas o certo é você vir aqui E interagir muito Com o Twitter Marcando eles lá E colocando a hashtag Deles E aí se você ganhar Baixa de visualizações É claro que você vai ganhar pontos Beleza? Galera Vou deixar o link também Pra vocês aí O link da nossa comunidade Vou deixar Vou botar nos comentários E através disso Você vai estar ganhando É... A oportunidade De você estar ganhando De torno de mil A três mil reais Pra mais informações Me chama lá No Telegram Beleza? Tamo junto É só o começo E valeu!